Mulheres da área rural ganham atendimento móvel para combater a violência. Até o final do ano, vão ser entregues 54 ônibus em todo o país. A cor do ônibus já mostra que ele foi feito para as mulheres. O veículo é uma forma de levar atendimento e informações sobre violência doméstica às mulheres que vivem na zona rural. Se a mulher tem acesso às informações, se ela compreende que ela tem equipamentos públicos como temos aqui no Distrito Federal, para resguardá-la, para protegê-la, ela irá se movimentar para enfrentar a violência que ela sofre. No Distrito Federal, o atendimento é feito nesta semana no Núcleo Rural de Planaltina, a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília. As mulheres recebem orientações sobre todos os tipos de violência, física, sexual, moral e psicológica. A dona Maria Luíza conta que nunca vivenciou uma situação de violência, mas aprovou a iniciativa. Aqui nunca teve uma coisa dessa e agora está tendo, né? Achei muito bom demais. E quem sofre algum tipo de violência recebe atendimento individual dentro do ônibus. A ideia é envolver também as delegacias especializadas, as defensorias públicas, o Ministério Público, os tribunais de justiça com as varas especializadas, justamente para que a mulher tenha esse atendimento integral. Até o fim do ano vão ser entregues 54 ônibus como este. Cada unidade da federação vai receber dois veículos. Esta é uma ação do programa Mulher Viver Sem Violência. O investimento total para a compra e manutenção dos veículos pelos próximos dois anos é de 40 milhões de reais. Todos esses 54 ônibus são doados para os governos estaduais. E aí, a partir das secretarias estaduais de política para as mulheres, se organiza o plano de ação com o deslocamento dessas unidades móveis, especialmente para as áreas rurais.